Explica aqui o pessoal, às vezes policial, até mesmo as pessoas que não conhecem, assim, que não são policiais, como é que é o trabalho da Polinter? Qual a função da Polinter dentro da estrutura da Polícia Civil? A Polinter é a unidade, a Polícia Interestadual, tem a comunicação, toda a polícia de todos os estados, ela possui uma unidade idêntica, é responsável pelas capturas de cumprimento de mandados, é a essência da Polinter hoje, faz a parte de encaminhamento de preso, de um estado para outro, cartas precatórias, elas entram, pelo menos entravam na minha época, pela Polinter, depois são distribuídas para as unidades, então é como se fosse, em vez de uma polícia se comunicar através de unidades convencionais, unidades distritais, elas se comunicam através da Polinter, e a Polinter difunde, passando a ajuda, de uma certa forma, de um estado para outro. Essa é a função básica da Polinter, ela tem o controle de todos os mandados de prisão, ela que cadastra os mandados, como também os alvarás de estrutura, ou seja, o cara foi lançado lá como procurado, e depois quando tem o alvará, ele também dá baixa no sistema, ela controla esse sistema. E esses episódios que vocês acabaram se ouvindo com rebelião também, teve que lidar com rebelião, com atornar, teve uma rebelião, parece que em Bangu um, teve outra na Casa de Custódia de Benfica, como é que foram esses dois episódios? Dentre os cursos que eu tive a oportunidade de fazer, a gente fez o curso de negociação de conflitos, e nessa época existia muita rebelião nos presídios aqui no Rio de Janeiro. E esse grupo foi criado, ficava na subsecretaria, não é como é hoje, hoje quem atua direto é o BOP ou a CORE eventualmente, esse grupo era acionado de acordo com a demanda. E em Bangu um, aconteceu o episódio lá, da rebelião, foi dia 11 de setembro de 2000, onde o pessoal do Comando Vermelho, após receber a informação de que o pessoal do UER, o terceiro comando, iria atacá-los e matá-los, às vezes inverteram a posição, conseguiram armas, e aí renderam dois agentes de segurança que estavam lá dentro, e tinham mais seis funcionários lá, fazendo uma obra, se não me engano, então eram oito reféns, eles adentraram na galeria do UER, mataram o UER, mataram a orelha, mais uns três ou quatro, e tacaram fogo lá, usaram o óleo do gerador lá, tacaram fogo, e aí se instalou ali um conflito, e aí foi todo mundo acionado para lá, isso aconteceu no governo, naquele governo de nove meses da Benedita, o doutor Zaqueu era o chefe, o Márcio Franco estava na CORE, tinha assumido a CORE no lugar do Reimão, e aí eu, o Márcio Franco e o Góes, que hoje é o diretor da DAS, assumimos a negociação, ficamos negociando ali com o Fernando de Iberamar, a Marcin VP, aquela turma toda, e não foi uma negociação difícil, pelo nível dos caras, de liderança, de decisão, não precisavam ficar perguntando nada a ninguém, eles decidiam, o Marcin VP, com muito mais autoridade até, do que o Fernando de Iberamar, eu pude notar isso, e chegou um momento que eles não tinham, eles não queriam mais nada, eles só não queriam ser mortos, nem ser esculachados lá, que a gente chama, chegou um ponto, eu quero o secretário aqui, eu quero uma transferência de presídio, não, tudo bem, a gente vai atender, o secretário aqui não pode, aquela negociação toda, mas tinha uma pressão muito grande, de invasão, de invadir, por parte das autoridades superiores, sofrendo pressão, vamos embora, vamos invadir, vamos invadir, aí, em determinado momento, quando eu vi que, o pessoal estava se preparando para invadir, eu até me afastei, peguei meu carro, fui embora, eu não ia, porque eu vi que ia ser uma carnificina, ia morrer polícia, ia morrer preso, ia morrer refém, porque a dificuldade que tem, de um preso sair, de um presídio de segurança máxima, é a mesma dificuldade que tem, para se entrar, para se romper uma parede, a vítima estava amarrada no bujão de gás, nas telas, lá, a gente vai botar um explosivo, vai, os caras armados, eu achei aquilo, bastante, de certa forma, inconsequente, abrindo parênteses aí, a gente, é que tem a formação operacional, que nem eu sempre tive, e gosto, de repente, estou me vendo, atuar como negociador, não sei se vocês já repararam, se vocês já viram algum filme, até esse seriado, que está passando aí, o negociador, na Netflix, você consegue ver, imediatamente, o conflito que é, entre a parte da equipe de negociação, com a equipe de, a equipe tática, porque a tática é treinada, ela é preparada, ela quer trabalhar, ela quer invadir, ela quer fazer ação, e a negociação, é justamente o contrário, é impedir, é tentar resolver a coisa, através do diálogo, então, aconteceu esse fato interessante, a gente se afastou um pouco, aí depois, não, volta a negociação, moral da história, o troço não durou um dia, quando foi, no finalzinho da tarde, eles se, eles se, prontificaram a se entregar, só não queriam se entregar à noite, porque ia ter revista, aquilo tudo, com medo de, de sofrer qualquer represália, então, a gente combinou, resolveu, olha só, então, amanhã, seis horas da manhã, amanhã, esse é o dia, beleza, a gente sai e tal, aí negociou, foi tranquilo a negociação, aí de manhã teve aquela pressão, se não sair seis horas, a gente vai invadir de novo, mas aí, correu tudo bem, entendeu, com relação a esse episódio, com relação a, a, a negociação, e a rebelião foi, foi praticamente tranquila, entendeu, aí, continuou lá por ação, com relação a morte lá dos, teve só um detalhe aqui, que talvez as pessoas, essa negociação lá, ela se desenvolveu por um tempo, que tinham reféns, sim, sim, eles fizeram, eles fizeram, seis, oito reféns, oito ou seis, oito, que eram funcionários, seis funcionários, dois agentes, tem uma, tem uma breve passagem, do filme, Tropa de Elite, se eu não me engano, Tropa de Elite 2, que foi inspirado, nessa cena, sim, sim, claro que teve ali, o toque hollywoodiano, né, mas, é praticamente ali, o presídio e tal, foi muito emblemático, e a gente, a gente vê, se você vê as filmagens da época, você vê, o Góis e o Franco, e mais um agente, um diretor do Desip, a gente ficou o tempo todo ali, conversando, negociando, a gente queria uma televisão ali dentro, a gente conseguiu, com isso, negociar, para que a televisão não entrasse, né, imagina o Fernandinho, com o microfone na mão, ao vivo, na televisão, né, aí a gente conseguiu isso, não, não dá para entrar, tal, e a gente foi indo, foi indo, foi indo, mas, eu digo que foi tranquilo por isso, porque eu já passei por outras, outras rebeliões, outras negociações, que era tensa, e a poderia acontecer, a gente não viu momento nenhum, entendeu, não teve ameaça, só que nem aquilo, a gente notou, e foi tão rápida, né, a gente imaginar, em Bangu, os líderes presos, seria uma rebelião, que você vai, isso vai levar dias, isso foi histórico, depois todos eles foram transferidos para presídios federais, teve vários desdobramentos, e depois disso, veio aí outras medidas, evitando, entendeu?